Estamos aqui na Tailândia, nego velho, Wallace, estamos juntos, comendo um churrasquinho. Tiaguinho, estamos juntos, dá uma olhada aí, é isso mesmo. Vamos dar mais uma filmada aqui na carne, picanha, coração, porquinho, tem uma farofa. É, farofa. É, estamos aí, Arão, e aí Arão, esse vídeo aí, para relembrar, daqui quando a gente tiver 50, 60 anos, você está perto, né, gato monstro. Quase isso. Alex, dá uma palavra aí, Alex. Um abraço aí. É, estamos juntos, Alex, bem-vindo à Tailândia, nego velho. E aqui, 200 horas de voo, nego Carlos, estamos juntos. Brasil, um abraço para vocês, estamos juntos. Estamos indo churrasco cristiano aqui, os atletas de Cristo. Pode crer, isso mesmo. É, vamos filmar aqui. Vamos filmar a casa aqui. Tiaguinho, vamos juntos. Pode crer. Cléber, bota ali, Alex, lavando a louça. Tem uma salada aqui também. É, olha o Arão aí, ó. Novamente. E tem o Nego Regio também. Tem que filmar o Nego Regio. Que é isso? Pode crer. Esse é de verdade aí. É. Chega, mano, só assim. Trova mesmo. Não vai, hein. Pode crer. Esse é de verdade. Pô, tá aí, viu, Ré? Não, não. Ele é guardado isso aqui, ó. Só assim, é. Chega. Esse é o homem da cozinha. Temos de ouro, azul. Esse é de verdade. Pode crer. Esse é de verdade. Melhor, melhor, melhor. Engordou a galera aqui na Calhão. Toma aí, toma aí. Vê se conseguir engordar a galera. Agora tá rolando. Pega esse churro aí. Vamo aí, Arão. Vamo aí, caramba. Pega essa brasa aí. Vamo aí. Coisa linda. Isso aqui? Vamos finalizar com o Regio. É de mal, é de mal. Até o final. Aqui.